Olha, as festas juninas estão tomando de conta da nossa vizinha cidade de Timon. E pra celebrar esse mês tão festivo, a primeira noite da 30ª edição do Encontro de Fogueiros de Timon trouxe a banda Calcinha Preta pra animar o público. Vamos conferir a reportagem aí do Joel Rodrigues? Mostra aí, Joel! Uma das mais aguardadas festas populares da região do Cocás, no Maranhão. O primeiro dia da 30ª edição do Encontro de Fogueiros de Timon apresentou para o público uma programação repleta de celebrações culturais. A noite começou com diversas atrações locais. Nessa arena aqui é onde estão sendo realizadas as apresentações de dança e também diversos grupos de Bumba Meu Boi, como esse que está se apresentando nesse momento. Essa é uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Maranhão. Bois tradicionais de Timon, como o riso da mocidade, encantaram o público com suas performances coloridas e animadas. Sempre eu vejo, eu acho maravilhoso, principalmente o riso da mocidade. O boi mais antigo que tem de Timon é o tradicional de Timon. É a nossa cultura, cultura maranhense, é o boi. O que essa senhora está achando da programação dos fogueses desse ano? Perfeita! Não podia ser melhor. Esse ano arrasou, viu? É um prazer a gente fazer um trabalho desse. É muito cansativo, mas o resultado está aqui, né? Pra você ter ideia, hoje nós temos sete bois aqui, como a gente chama Bumba Meu Boi aqui em Timon. Sete quadrilhas, vários músicos que a gente tem aqui em Timon. O 30º encontro de folguedos de Timon, que já é tradição, o maior encontro de folguedos da região nordeste. E a gente fica imensamente feliz de ver o sucesso, mais uma vez, dessa edição, com a participação da população e das cidades vizinhas. Então é um dia muito feliz e lembrando que nós terão três dias. Temos a parceria da polícia militar, do semi-trans, da guarda municipal, do corpo de bombeiro, segurança privada e além de muita diversão, cultura, gerando oportunidade, emprego e renda pra nossa população. Na primeira noite, todos estavam em uma só expectativa. Calcinha preta, tô louca pra tirar uma foto com eles e eu vou conseguir. Tu é muito fã de calcinha preta? Demais, demais, muito mesmo. O que é que tu tá achando do show de hoje? Incrível, tá ótimo. Maravilhoso, eu amo calcinha preta, perfeita. E não é por menos. Calcinha preta carrega um dos maiores legados do forró. E claro que nossa equipe aproveitou para tietá-los e falar sobre essa banda que arrasta uma multidão por onde passa. Nós temos muito amor pelo que fazemos, uma dedicação imensa pro nosso trabalho. E os fãs, um escritório muito bom, saúde, música boa, o resultado é esse. A gente valoriza muito a cultura regional e eu acho que o estado do Maranhão é um estado muito rico culturalmente. E o mundo precisa conhecer cada vez mais, com mais afinco, essa cultura. São João, mês junino, mês que praticamente a calcinha preta toca, visita várias cidades, vários estados. Estarmos aqui hoje é um prazer, uma emoção muito grande e uma alegria também. O Maranhão sempre recebe calcinha tão bem. Parabéns a vocês, ao povo timonense, obrigado pelo carinho. A Arena Timon ficou pequena quando subiram ao palco. Afinal, não é todo dia que se assiste de perto o show das vozes mais apaixonadas do Brasil. Nem mesmo a prefeita Dinaí Veloso ficou parada. Show de bola! Está aí um grande evento, né? Está aí um grande evento, né?